O garoto que é você, o Homem de Tricks Salvador, o universo que estava no tris Desde criança, conhecido pelos favores Com minha equipe, faço parte das encaradas Fogo, selvagem, espécie, matou no oceano Planta humanóide, pesa socorro Leio um monstro, escape pelas minhas raízes Rebola de fogo, controlando as portas Pico a dinheirão, me refazendo de pedaços Regeneração, soltando gases nas mãos É melhor não respirar, não brinco com fogo Pra não se queimar, força inigualável Em emoção, um cox sauriano, lute Você era desmontado, comprando de tamanha Não me peiga, vê se você aguenta, acha que é fácil De enfrentar alguém com tremenda e se acergar O peso e também o tamanho Relevando minha força, não posso nem te dó Vale uma porrada que está se opondo E como aconteceu com o agregor Me chamo a raia jato voando acelerada Acha que pode me alcançar, eu digo não A era alfibiano não vai sentir minha falta Posso ser rapidamente eficaz, que ele exergue sai da minha cauda E cedendo rápido no sol Para os homens é melhor sentarem quando eu esteve nos céus Todos falharam e tentam me alcançar Podem me provocar e vejam quanto sou bom Mas sabem alcançar barreira, nunca que irão quebrar Sou todo como um guerreiro, cúper trampiar Possuindo energia e absorção Criças trampiãs é a espécie do campo lenta Soltando raio lentes pelas mãos Cê possuou o cristão mais valioso Na linha de frente, sou poderoso Não seja o tolo em me frente Eu sou o climático Vocês estão sentindo esse calafrio Mais gelado que a neve De repente está tão feio Me refrigiando nessa guia sem esse Esses mulsos não aguentariam a importância do meu ataque Vocês estão resfriados Por acaso estão com friagem O garoto que é você O Amelie Tricks Salvador do universo Que está para um tris Desde criança Conhecido pelos favores Uma equipe, faço parte dos caras O guardador do Amelie Tricks Não pode se render Tá na hora do herói Eu escolho você Venenças Venenças Heróis possuam Imaginês O inferno do amor Anacna é chimp, uma espécie tamanha Tenho quatro patas, sou macaco aranha E resiste mais da minha espécie Aranha simia Posso atirar teias e nela te grudaria Uma luta contra mim, posso ser bem flexível Até meus inimigos sabem que eu sou incrível E eu vinto pelo relógio, coletando DNA Agilidade rei, meu corpo é difícil de me enfrentar Um polimorfo de expressa e viscosa Posso ser meio grudento, então me chame de cor Me cuidando, um projeto mantendo antigravidade Então posso me locomover por toda cidade Dou o três passo a frente, prendo o inimigo Pode tentar fugir, mas isso é sem nenhum movimento Meio grudento, rei gelatinoso E ao mesmo tempo posso ser perigoso Chama o flanjero, eco, eco Sou supersônico, coloco o volume no zero Roto multiplicação, reto eu posso fazer Recoloco aliciação e sabão pra você Copo de silicone e não queira ouvir meus ritos Ou como consequência foi ser assurto nos ouvidos Sou aprimorado, posso ser mais de seis A qualidade resta dez e três por de um MPCs Rato, destino porque eu sou muito rirado Ao contrário de você que não passa de um fracasso Rato palco pra esse ano, seu tamanho não diz nada Melhor não me encher, senão vai levar porrada Puxa de intimidador, então pode vir pra cima Perdi muita dor, é o dobro da minha rima Não te manda na real, sinto o cheiro que é demência Se ficar no meu caminho vai perder todos os lentes Ele é progutacion, o cérebro de grande porte Superinteligência, o meu nome é artrópico Vejo a minha levitação, a nossa telepatia Vejo telecinês e a minha eletrocidez Resolvendo equações físicas Esse inimigo é tão fraco, tese Conjunto de matérias químicas Vila foi electrocutado, tinha de milícia Um dia O garoto Que passei com a Mini Tricks Salvando um anivers Que está para três Desde criança Conhecido pelos favores Uma equipe Faço parte dos lados O portador Do Mini Tricks Não pode se render Tá na hora do herói Eu escolho você Yeah Bênis Bênis Eras Forço Mãe de Neis O Bênis O universo tem perigo mas o que eu levo fazer Pra que o mal acabe ninguém mais possa morrer Tudo confia em mim então não vou refazer Aliens Se eu escolho você Sentindo as veias é a transformação Elevando a nível de desejo de submissão Uma raça desprefita de salvação Um garoto da sua humanidade é o coração Me transformando pra salva o universo Em meio a dezenas galáxias e multiverso Revivendo tudo como apenas um sim Não vou deixar de luta até o fim Sabe se elegeu Agora escolhendo pergunta em todo o mal E apenas um olho no poder está presente Velho que se lembra contra uma galáxia existente O seu julgamento será um mistério Vem parar de todo o que ocorra o certo Sinto da criação manipula a realidade Dequanto reviver em todo o universo O portador do Minitrix não pode se render Tá na hora do herói Eu escolho você Vem dois Vem dois Heróis posso Imaginês Sou bem dois O portador do Minitrix não pode se render Tá na hora do herói Eu escolho você Vem dois Vem dois Vem dois Heróis posso Um anjo de dez Sou bem dois Vem dois Um anjo de de dez Transcrição e Legendas Pedro Negri